29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. O que é que você está perguntando aí, menino? Só gastando, hein, velho? O que foi? Você foi correr atrás de mim e não achou seu carro? Foi. Foi. É o mesmo. Olha o Willer. O que é, rapaziada? Bom? Creda aí. Erra. O que? O que pega nele? Ele não sabe, não. Moriço Alqueiro aqui, ó. Moriço Alqueiro não, playboy. Louzinho. Tito a taruga, pelo amor de Deus, nunca mais dá de presente pra buzina pra esse menino aqui, que eu não tô... Até eu não tô aguentando. Nossa, isso, você... Não, eu não tô aguentando não, velho. Sabe o dia que tem um encontro aí? Tá de calo, tá escutando serviço. Você ficou sabendo, você ficou sabendo que ele foi preso essa semana, tomou um baculejinho ali? Tomou um baculejo ali, ó, dos homens. É, uai, por isso... Aí quando eu falei com ele que ele não tinha carteira, ô, para de buzinar até você tirar a carteira, que senão ele vai te pegar. Pega o negócio pra mim lá no traseiro do caminhão lá, então, dá a salveira. É... É? É... É. Deus é... Pega lá o negócio pra mim lá, uai. Vamos jogar, menino. É que o William nunca trabalhou de chapa, velho, não sabe rasgar o plástico, nós sabemos. Ó o caraquinha. Ó o caraquinha. Opa! Foi aparecendo o de grau já, já trocotei o carro. Hehe. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Ó, vai representar. E aí, meu querido? Vai balançar uma badana? Obrigado. Gostou? Vou dar um abraço aí, ó. É. Vou dar um abraço. Aí, ó. Joga lá. Põe todo carinho, viu, William? Põe uma rendinha bonitinha. Entendeu? É, no dia nós tinha medido. É isso aí. Você joga. Eu quero ver balançando. O nome da manhã vai andar assim, ó. Aí, ó. É que a frente tá alta lá. Vai ficar doida a fordinha. Ó, William. Semana passada eu tava com uma palhaçada. Tirou esses lameirinhas aí. Colocou outros. E eu falei, não, ficou feio. Não mexe com isso, não. Ele, não, só um pouquinho. Eu falei, não, ficou feio. Outras bananinhas mais. Aí, rapaziada, ó. Como é que ficou o lameirão. O caminhão tá pesado demais. É com uns... Quase 10 mil quilos aí, ó. Ó. Olha como é que ficou a lameira. Olha que bacana. Ficou doida. Aí tá quase 10 mil quilos. Precisa agarrar no chão. Aí, deu... Chegou de ré. Não voltou pra frente. Meira, saudade é eterna. Podóide. Lá do nosso amigo Jones Lameira. Bota pra nós aqui o arroba Jones Lameira. GFM 030 entregou a unidade. Parou de viajar de caminhão. Aí a gente tem um negócio que quando o cara vai representando muito. Vai baixando a unidade. Meu síndrome deu de quando entrou. Ele tá na... Era o único cara que não... Que representava o GFM sem ter carteira. Porque sempre andou nos meus carros aí pra baixo e pra cima. Que o pessoal sabe aí. Sempre até sem carteira. E representava de bonita forma, né? Então tá aí. Unidade 030 agora. Unidade da Endoys Lameira, GFM. Uhul. Tá então, galera. O Lameirão top aí, ó. Vou mostrar pra vocês mais em outros vídeos. Tamo junto. Fala aí, rapaziadinha. Beleza, mané. Rapaziada, ajeita aí pra finalizar mais um vídeo. Vídeozinho do canal. Rapaziada, eu tô meio sem camisa aqui. Porque esses dias, as lojas põem de apoio. Vou te contar um negócio. Pô, abraço a ideia de vestir essa peita aqui. Ó, com esse nome aqui, ó. Tem, tá? Parece que às vezes vazio eu tô de uma hora pra outra. E pra você que não tem, é só clicar aqui, ó. www.lojagfm.com.br A Loja GFM envia pra qualquer lugar do Brasil. Ou chamar o Instagram também da Loja GFM. Arroba Loja GFM. Às vezes você não vai comprar agora, mas já começa a seguir lá pra fortalecer lá. Que uma hora ou outra você vai gostar de algum modelo de camisa que é a do momento. E a gente envia pra qualquer lugar do Brasil, viu, galera? Isso aí, então. Rapaziada, fiz a surpresa pro Gustavinho aí. A hora que entreguei lá, ele se emocionou. Até eu enchi o oidágua, mas... Porque... Foi uma homenagem que eu quis fazer pra mãe dele. E pra ele carregar. Nunca tive outro nome nos meus caminhões, nos lameiros. E eu acho que nesse momento... Até eu queria... Que ele carregasse esse nome aí. Na lameira dele. E eu tenho certeza que... Muita gente no meu lugar faria o que eu fiz aí. Colocar o nome da mãe dele na lameira dele aí. Porque... Vai botar lá pra representar, bater lá no chassi. Eu tenho certeza. E a mãe dele também lá de cima. Te garanto que vai estar muito feliz. Que ele tá carregando o nome dela. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Papai do céu, eu posso abençoar cada um. Lembrando aí, galera. Que eu tô fazendo a ação. Da nossa Saveiro. Cross Laranjada. Uma das únicas do Brasil. E eu levo pra você em qualquer lugar do Brasil, hein. Você pode estar garantindo seu número aí. Com um númerozinho. Com apenas 15 reais. Você pode estar ganhando aquele carro. Série especial, hein. Laranjada. Laranjada. Placa Save. Completona. Com airbag. Que naquela época não existia airbag em carro. Airbag. Controle de sono volante. E sensor de ré. Que é um trem da série especial daquele ano. Lembra da nossa pimentinha aí. Eu tinha que ter mandado essa aqui pra vocês também. E o ganhador, galera. Com apenas 15 reais pode estar ganhando. Ou 5 números por 50. Que sai 10 reais cada número. Ou 15 números. Pra você estar aumentando a sua sorte por 100 reais. Aí sai 6,66 cada número. E eu espero que o ganhador seja um das pessoas aí. Que é realmente meu fã. Um inscrito no canal. Ou um seguidor do Instagram. Pra mim ele tá levando pessoalmente. Tá entregando pra vocês aí na sua casa. Falou? Então é isso aí. Só ganha quem joga. Arrisca aí. Que a sorte pode ser a sua. Falou? Até o próximo vídeo. Pra participar possa abençoar cada um. Deixa seu comentário aqui. O que achou do vídeo. Que pra gente é muito importante. Seu like, curte e compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Pra você que não é inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É nóis. Timba.